É só você falar Parabéns, mulher Parabéns, mulher Parabéns, mulher Parabéns, mulher Parabéns, mulher Se a cabeça não não pensar Que pode ser o coração Acho que é melhor Parabéns, mulher Parabéns, mulher Parabéns 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 E ao mesmo tempo quebra-se tudo Cora então directa atirar as doğrad gaat Quebra sopinont Quebra sopinont Com a boca dele sorrir e chorar A vida da menina que roula Quebra sopinont Ai na cara vai marrar o amor O amor Quando a gente só riu O amor E o amor E oacial É o amor E o que eu tenho O que eu tenho É o amor E o amor É o amor E o amor É o amor É o amor É o amor Amém.